Olá pessoal, vamos para a correção da gramática da página 19 até a página 20. Maga, prestem atenção, façam com atenção. Na página 20, número 4, está com um tracinho e dois tracinhos. As palavras que estão com um tracinho é que é para ser pintada de vermelho. As que estão com dois tracinhos é para ser pintado de azul, ok? As palavras que estão com um tracinho e dois tracinhos. As palavras que estão com um tracinho e dois tracinhos. As palavras que estão com um tracinho e dois tracinhos. Obrigado.